Eu não caio do cavalo Nem do burro e nem do galho Ganho dinheiro cantando A viola é meu trabalho No lugar onde tem seca Eu de sede lá não caio Levanto de madrugada Bebo o pingo do orvalho Choro a viola Ah, minheiro que lá vai indo Pro rumo da minha terra Por favor faça a parada Na casa branca da serra Ali mora uma velhinha Chorando um filho seu Essa velha é minha mãe E o seu filho sou eu Oi, caminheiro Leva esse recado meu Levantei a tampa Voltei ao passado E o mundo guardado dentro de um rão Leitantei no fundo Todo empoeirado Meu velho laço Onde encontro Vivi no arreio Do meu alazão Percante na mão No meio da boiada Abracei meu laço Velho companheiro Bateu a saudade Veio o desespero Sentindo o cheiro Sentindo o cheiro Da poeira Da estrada Estrada que era Vermelha de terra Que o progresso trouxe O assalto cobriu Estrada que hoje Chama a rodovia Estrada onde um dia O meu sonho seguiu Estrada que antes Era boiadeira Estrada de poeira Estrada de poeira De sol, chuva e frio Estrada ainda resta Um pequeno pedaço A poeira do laço Que ainda não saiu O som da viola Bateu O meu peito doeu O meu irmão Assim eu me fiz cantador Sem nenhum professor Aprendi a lição São coisas divinas no mundo Que vem no segundo A sorte mudar Trazendo pra dentro Da gente As coisas que a mente Vai longe buscar Trazendo pra dentro Da gente As coisas que a mente Vai longe buscar